Olha, no Dica de Leitura de hoje eu vou falar contigo sobre esse livro aqui, ó O Poder do Subconsciente Muito bom esse livro, eu sou suspeito pra falar porque eu me amarro nesses assuntos assim que a gente fala um pouco mais sobre o cérebro, como a gente funciona e tudo mais Então é sobre ele que eu vou falar nesse vídeo, fica comigo aí pra ver se vale a pena você comprar ou não Bom, seguinte, como eu comentei contigo, cara, eu sou muito suspeito pra falar sobre esse assunto, né Sobre o Poder do Subconsciente, sobre a área do cérebro e tudo mais Como você sabe, aliás, eu não sei se você sabe, né, mas eu gosto de ler livros sobre esse assunto Inclusive esse livro aqui tem muito conteúdo sobre o Inteligência Emocional Tem muitas coisas que são abordadas lá naquele livro, que são abordadas aqui também E tem outro livro que fala um pouco sobre esse mesmo assunto que é o Rápido e Devagar Que eu já fiz até um Dica de Leitura falando sobre ele Depois você dá uma olhada lá que vale a pena, né O que eu achei interessante nesse livro é o seguinte Ele fala de uma forma, ele faz uma analogia Ele faz uma analogia que a tua mente, o teu subconsciente, é como se fosse um jardim E um jardim você planta semente e aí o jardineiro vai lá e faz de tudo pra essa semente crescer Sendo que essa semente que ele fala no livro é como se fosse os teus pensamentos São os teus pensamentos, né Todo tipo de pensamento, de crença que tu tem dentro da tua cabeça É como se fosse uma semente pra ser plantada lá no teu subconsciente, né E aí ele fala da importância de você controlar um pouco esse teu pensamento As coisas que você bota dentro da sua cabeça Porque se você pensa coisas ruins, você tem atitudes mentais ruins, coisas negativas Você vai semear coisas negativas e aí o resultado no mundo exterior Provavelmente vai ser uma coisa negativa também Entendeu? Então, quero te pedir já pra você se inscrever aqui no canal Você dá um joinha no vídeo aí pra gente espalhar mais essa mensagem E aí eu vou te falar exatamente o que eu aprendi mais Quais são os itens interessantes que tem nesse livro aqui Beleza? Quero te lembrar também que isso aqui não é um resumo do conteúdo todo do livro Porque senão fica chato, né Como eu comento nos outros dicas de leitura também Mas assim, pra tu ter uma visão geral do livro Sobre o que que fala E aí se vale a pena tu dedicar teu tempo e comprar o livro pra ler Beleza? Então vamos lá começar o assunto Bom, o livro ele é dividido em tipo uns 20 capítulos Tem uns 20 capítulos mais ou menos, né No início ele explica como funciona a nossa mente Ele explica que a maior parte da nossa atividade cerebral Ela é subconsciente, né Assim como foi comentado em outros livros também Eu não sei se você sabe, mas mais de 90% da nossa atividade cerebral Ela acontece no plano subconsciente Ou seja, nós não temos consciência do que aquilo tá acontecendo Então a maior parte da nossa atividade é nessa área aí E quando vem pra área consciente A gente já tomou decisão antes Inclusive tem uns estudos Não foi abordado nesse livro aqui, eu li em outro Tem um estudo que mostra que tipo Antes da gente tomar decisão, por exemplo Vou encostar nesse livro Antes de eu tomar essa decisão na área consciente O impulso elétrico nervoso lá no nosso cérebro Ele já foi dado antes, né Então a gente toma essa decisão muito mais na área do subconsciente Depois o consciente só executa O que tem dentro do nosso subconsciente, né E aí o livro Esse livro aqui Ele fala sobre todas as áreas da tua vida Como você usa o poder do subconsciente Pra todas as áreas Por exemplo Pô Alexandre, eu tenho medo de altura Cara, como que você faz pra perder esse medo de altura? Pô Alexandre, eu fumo, quero parar de fumar E não consigo parar de fumar de jeito nenhum Como que você pode usar o poder do teu subconsciente Pra parar de fumar? Pra perder um vício, por exemplo, né Como você pode usar o poder do subconsciente Pra as tuas relações com as pessoas Relações humanas Vamos supor que tu tem uma relação de trabalho Ruim com teu chefe, com teus amigos de trabalho Tem um cara lá no teu trabalho que é chato e tudo mais E você não se dá bem com ele Como que você pode usar o teu subconsciente Pra melhorar esse tipo de relação, né Pra cada... tem basicamente o... Da metade do livro pra frente, acho que do capítulo 8 Mais ou menos 9 É só, tipo, poder do subconsciente pra dinheiro Poder do subconsciente pra matrimônio Problemas de casamento, por exemplo Poder do subconsciente pra isso, pra aquilo Então ele envolve várias áreas da tua vida E é interessante Porque a base que ele te dá no início do livro Que é como você entende a sua mente O poder das tuas afirmações O poder que tu... Como que você pode fazer afirmações Pra você solucionar determinados problemas Ele passa também na parte inicial do livro Como que você faz pra vencer a tua parte consciente Então assim, o conteúdo geral do livro é muito massa Eu vou focar aqui em dois pontos Na parte de como você faz algumas afirmações E como que elas funcionam E vou falar também sobre a área de riqueza e sucesso Porque eu falo muito de investimento e dinheiro Então eu vou dar uma focada nessa área aí, tá? E na área da saúde também Que é interessante pra caramba Inclusive ele fala muito sobre curas Cura de câncer, cura disso, cura daquilo E como que esses tratamentos espirituais Que são chamados ao redor do mundo aí Nada mais são do que você convencer o teu subconsciente De que aquilo é importante De que aquilo funciona E aí tu consegue ter essa cura, né? Então vamos lá Cara, é o seguinte Primeira coisa Tudo está na nossa mente Tudo, absolutamente Tudo acontece dentro da nossa mente O julgamento que nós temos do mundo exterior Isso tudo eu tô falando com base nesse livro aqui, né? Com base no conteúdo que tem aqui E no Rápido, Devagar e Inteligência Emocional Então ele diz que tudo está na nossa mente A tua visão de mundo exterior É baseada na tua crença No teu subconsciente e tudo mais Eu não sei se tu já percebeu Mas tu é capaz de mudar o teu estado fisiológico De acordo com Só com as coisas que passam na tua mente Por exemplo Imagina, faz um exercício Pode ser depois desse vídeo Ou não sei Faz um exercício aí Pensa assim, tipo Imagina, de verdade Tu levantando da tua cama No caminho pra tua geladeira Por exemplo, na cozinha Abre a geladeira Pega um limão lá dentro Né? E aí, nesse limão Tu corta o limão Olha o limão Espreme o limão na tua boca Imagina mesmo Cara, se tu imaginar isso com veracidade Tu vai sentir tu salivar Tu vai sentir, tipo, não vai sentir o azedo do limão Mas tu vai, teu corpo muda Tua situação muda, né? Da mesma forma que se tu imaginar exatamente um dia que tu recebeu uma notícia muito ruim Vamos supor que alguém da tua família morreu Ou algo do tipo aconteceu Tu recebeu uma notícia muito ruim Se tu passar aquela imagem mental direitinho na tua cabeça De como aconteceu Tu traz aquele sentimento de novo Tu se sente mal Dá vontade de chorar Dá vontade, entendeu? Então, você é capaz de mudar o teu estado fisiológico Do teu corpo mesmo Da tua situação exterior Com base só no que tu passa na tua mente E isso funciona tanto pra coisas positivas Quanto pra coisas negativas Ele fala assim Cara, se você pensa Por exemplo, na área do dinheiro, né? Se você acredita que você é uma pessoa próspera e rica Você vai gerar riqueza no teu mundo exterior Por quê? Porque teu estado fisiológico Teu estado consciente Você vai tomar decisões Alinhadas com o que tá passando no teu subconsciente Então, ele comenta Se você acredita que você tá doente Que você é uma pessoa doente Você vai transmitir isso pro estado exterior Eu não sei se você já viu aquela pesquisa que fazem com placebo Não sei se você sabe o que é placebo Mas placebo é uma pílula Que nada mais é do que uma pílula de açúcar Não tem efeito Não tem remédio dentro dessa pílula Não tem composto químico É só um açúcar E aí, alguns médicos e pesquisadores Convencem-se Alguns pacientes Falam Olha, esse remédio aqui Ele soluciona esse tipo de coisa Isso e aquilo Dá dor de cabeça Faz isso e faz aquilo Aí ele vai dar esse remédio pra 100 pessoas Só que não é um remédio E aí, dentro dessas 100 pessoas Um determinado percentual de pessoas Tem aqueles sintomas Exatamente que o médico falou Que tem naquele remédio Por quê? A pessoa acreditou que aquilo funciona E aí a pessoa tem aquilo no mundo exterior E sendo que ela tomou uma pílula de açúcar Da mesma forma eles fazem, por exemplo Pra uma pessoa que não conseguiu se tratar De algum determinado De uma determinada doença Algo do tipo Tem médicos que convencem a pessoa Ah não, esse aqui é o remédio apropriado pra você Já fiz os exames Já fiz isso Já fiz aquilo Você tá tudo certinho Esse problema aqui Esse remédio é o que mais soluciona esse problema aqui É só você tomar 3 vezes no dia Vai resolver isso aqui Dá um placebo pro cara E o cara se cura Entendeu? Então tem coisas que a medicina não consegue explicar Tenta solucionar com placebo E tudo isso O autor mostra dentro do livro Que é o poder do nosso subconsciente Uma vez que você tá convencido daquilo Você gera Esse estado no teu mundo exterior Inclusive tem uma passagem no livro Que fala que Teve um médico que fez um experimento Falando que Colou um selo postal Aqui nas pessoas Dizendo que era um papel pega-mosca E aí da pessoa acreditar naquilo ali A pessoa criou uma própria bolha Embaixo daquele selo postal Então tipo Não tinha nada em relação a mosca Nem nada Só que a pessoa foi convencida daquilo E a gente O subconsciente Fez a pessoa criar aquela bolha ali E tal Tudo mais Então ele fala muito sobre isso no livro Sobre a parte de cura De determinadas doenças E tudo mais E como você pode trabalhar O seu subconsciente Pra resolver esse tipo de problema Eu achei interessante E aí Falando sobre dinheiro Ele fala que Pra você Atrair sucesso Dinheiro E tudo mais na tua vida Você tem que ter A sua mente Alinhada com as tuas afirmações E com o teu comportamento Se você é o tipo de cara Por exemplo Pô Alexandre Eu quero ser rico Eu quero ter isso Eu quero ter aquilo Beleza Mas tu olha uma blusa De 500 reais na vitrine E tu fala Isso daí eu não vou comprar nunca Tu olha um carro na rua E tu fala Isso daí não é pra mim Tu olha um cara com sucesso E fala Puta esse cara aí Deve ter feito alguma maracutaia Fez alguma coisa errada Pra Pra Ter dinheiro Alguma coisa tá errada Ou seja O teu O teu pensamento Não está alinhado Com o que tu Com as tuas afirmações E aí Dependendo do que tu acredita De verdade Você nunca vai ter Sucesso financeiro Prosperidade Ou saúde Ou algo do tipo Dependente da área que tu quer aplicar Entendeu Então ele comenta Que as tuas afirmações O teu discurso Ele tem que estar alinhado Com a tua crença de verdade Porque normalmente Tem gente que discursa Uma coisa E acredita em outra E por isso que tem Muitas pessoas Que atraem exatamente O contrário do que querem Exemplo Tem gente que ora Que faz Oração Reza Tudo mais Pra ter saúde Mas acredita que tipo Ih rapaz Eu acho que Eu acho que essa doença Não vai sair não O cara O cara não tem aquela fé Incondicional Sabe Daquela galera Assim que Que acredita mesmo Que aquilo tá acontecendo Só diz Que não Eu tô bem Eu tô melhor Só que ele acredita Que tipo Não Tá só piorando Tá isso Tá aquilo Ou seja O teu discurso Tem que estar alinhado Com o teu subconsciente E o autor E o autor comenta Que o teu subconsciente Quando ele está desalinhado Com aquilo que tu Que tu fala Normalmente o teu subconsciente Vence Então tipo assim Você fala Vamos supor que tu é um atleta E tu vai pra uma competição E tu fala Não vou ser campeão Eu vou ser campeão Eu vou dar o meu melhor E tal Tudo mais Só que dentro da tua cabeça Mesmo tu fala Puta não sei cara Aquele outro cara lá Tá treinando pra caramba Puta semana passada Eu não me alimentei bem Não me descansei bem Puta eu tô sentindo Meio com febre E tal Tudo mais Ou seja A tua mente vence Porque a tua mente Controla o teu corpo A tua cabeça A tua mente Controla o teu corpo Fisiológico Então tipo Por mais que você esteja dizendo Por exemplo Que você quer ser campeão No exemplo de atleta aqui E você acredita Que não tá tão bem preparado Provavelmente você vai ter O resultado que tá mais frisado Na tua mente Isso é o que o autor Comenta no livro E cara Isso aplica pra tudo Sucesso Riqueza Atleta Dinheiro Saúde E tudo mais Eu acho muito interessante Eu gosto muito desse tipo De conteúdo Achei muito leve A forma que o autor escreveu Muito tranquilo De ser consumido Esse conteúdo aqui O livro tem mais ou menos 200 300 páginas Você lendo ali Tranquilo Você consome o conteúdo todo E o bom É que tipo Esse é um tipo de livro Que tem um mini resumo No final do capítulo Não é um resumo São os pontos Uns trechos do capítulo Que ele mostra Que você pode chegar ali Pra lembrar o conteúdo do capítulo Isso aí é bom Pra muitas pessoas Que tipo Não consegue fixar O conteúdo Você volta aqui No livro Dá uma olhada lá E você consegue relembrar Tudo que ele passou Então achei muito interessante Gosto muito desse tipo De conteúdo Como o autor fala no livro Tipo Você é reflexo Daquilo que você pensa Em todas as áreas da tua vida Se tu por exemplo Pegou uma chuva na rua E acha que vai ficar resfriado De verdade Tu acredita naquilo Provavelmente Tu vai ficar resfriado Tu pode gerar Uma situação de doença Ou tu pode curar Uma situação de doença Porque o nosso subconsciente É muito poderoso Inclusive Nos outros livros Lá no Inteligência Emocional E no Rápido Devagar Ele comenta Que atletas de ponta Eles passam a prova Antes de acontecer a prova E aí As pessoas Fizeram os estudos Os cientistas Fizeram os estudos Com alguns atletas Que só com a imaginação Da prova acontecendo Por exemplo Atletas Os caras que fazem 100 metros rasos De corrida Só o cara imaginando tudo A largada O posicionamento ali A largada A corrida E tudo mais Os cientistas viram Que acontece exatamente Tudo no corpo da pessoa Da mesma forma Que acontece no dia da corrida Não com a mesma intensidade Mas da mesma forma Exemplo O cara sai da área Da concentração E vai ali Pra área do alongamento Antes de entrar na prova O batimento cardíaco Do atleta já acelera Só com ele passar A prova na cabeça Puto Ele prepara tudo ali O tênis Tudo direitinho Pra fazer a largada Ele já acelera Mais o batimento cardíaco Ele imagina o tiro Pra ele sair correndo Quando ele imagina Que saiba correndo O cérebro Manda impulsos nervosos Elétricos Pro grupo muscular relativo Então por exemplo Se o cara é corrida A perna dele Fica mais Vai mais sangue Lá pra perna dele Os braços Tudo vai A respiração aumenta Só com a imaginação Então o autor O autor fala aqui no livro Que tipo Você é o que você pensa Você traduz pro mundo exterior Aquilo que passa No teu subconsciente E aí ele fala Sobre a importância De você controlar As coisas que entram No teu subconsciente Mas no início do livro Ele comenta que Na nossa mente Tem a área subconsciente E o consciente O consciente É como se fosse Um segurança Se eu falar pra você assim Ô fulano Vamos supor que teu nome É Paulo Paulo Bora comer cocô Tu vai falar Cara Não vou comer cocô Porque o teu subconsciente Entra Então tipo Eu falo pra você aqui Paulo come aqui Isso aqui é cocô Vai fazer bem pra você O teu consciente O segurança da tua mente Fala Pera isso Daí não vai fazer bem pra mim Comer cocô Cocô não é coisa que se come Então tudo mais Ele fala aqui no livro Que com você Tem que passar as informações Por cima dessa área consciente E como que você faz isso Normalmente Estado de relaxamento Hoje Os estudos sobre hipnose E tudo mais São muito mais Conhecidos E divulgados Do que na época Que o autor escreveu isso aqui Mas da forma Que ele comenta aqui É como se você Fizesse uma meditação E fizesse afirmações Sobre aquilo que você quer Então no livro Ele comenta Puta Você fica num estado De relaxamento absurdo Faz o exercício De respiração É interessante você Fazer esse tipo De afirmação De manhã Assim que você acorda Ou um pouquinho Antes de dormir Que é quando O seu consciente abre Nos outros livros Fala sobre isso Se você pesquisar Você vai ver também E aí As afirmações Que você coloca Pro teu subconsciente É sobre aquilo Que você quer Sem você Contradizer A tua situação atual Então por exemplo Você afirma pra você mesmo Que você é uma pessoa próspera Que você Teus resultados melhoram Todos os dias Que você fica saudável Cada dia que passa Que você aprende mais A cada dia que passa Ou seja Você não tá contrariando Uma situação atual E essa informação Tem maior possibilidade De ser instalada No teu subconsciente E uma vez que você faz Esse tipo de afirmação Aqui no livro Ele dá vários métodos Pra fazer essa afirmação Quando você comprar o livro Você vai ver Uma vez que você faz Essas afirmações E elas estão instaladas No teu subconsciente Você passa a ter o resultado No teu mundo exterior Por quê? Porque já passou Pelo consciente E aí as tuas atitudes Vão ser alinhadas Com aquilo que você tem Dentro do teu subconsciente E aí o autor fala Aqui no livro Bem no início também Que tipo Nós nada mais somos Do que uma consulta Ao subconsciente Tudo que a gente vê No mundo exterior Qualquer situação A gente define aquela situação Como boa ou ruim Infeliz ou triste Independente A gente define aquela situação Com base nas crenças Que a gente tem No nosso subconsciente Então se a gente vê Uma pessoa roubando E a gente acredita Que aquilo é errado Nós vamos Ih, essa coisa é errada Porém se tu vê A mesma situação E acredita que aquilo é certo Se você é um ladrão Ou algo do tipo Você vê a mesma situação De forma diferente Por quê? Porque está instalado Lá no teu subconsciente Aquela informação Entendeu? Então assim, cara Gostei muito do conteúdo Do livro Super indico Que as pessoas leiam Mas não é um livro Assim que eu acredito Que não seja Um dos livros Que vai mudar A tua vida Você vai entender Um pouco mais Como funciona A tua cabeça O teu processamento De informações E da importância De você E trabalhar com as afirmações Trabalhar com as tuas crenças Para te ajudar A ter mais saúde A ter mais resultado Na área financeira Mais resultado Na área profissional Mais resultado Nos teus relacionamentos Com os amigos Com os relacionamentos profissionais No teu casamento No teu casamento No teu namoro Em tudo Entendeu? Então achei muito interessante Esse livro Para tu ter uma noção Assim Sobre o que que fala O livro e tal Tudo mais Não é exatamente O que tem aqui no livro Mas se você procurar Um documentário No Netflix Chamado Rio Que é H-E-A-L Que é mais ou menos Cura Em inglês É um documentário Que fala só sobre cura Porém com o uso Do subconsciente Mais ou menos E cara Tem muito Naquele documentário Tem muita coisa Que tem nesse livro aqui Eu acredito Que o livro Foi publicado primeiro Então assim Tem muita coisa No documentário Que está nesse livro aqui Na área da cura Na área de saúde E tal Tudo mais Lá no documentário Eles falam sobre Várias formas De pessoas se curarem Como que teve gente Que tratou câncer Sem fazer radioatórias Terapia e quimioterapia Como teve gente Que fez associado Tratamento meio que Espiritual Junto com tratamento Normal, médico E aí Se você quiser Dar uma olhada No documentário Tu vai ter uma noção Mais ou menos Do que que fala Desse livro aqui Porém no formato Que tu não precisa ler É só você assistir Na televisão Outro documentário Que fala um pouco Sobre isso aqui É um documentário antigo Que é o The Secret Não sei se você já viu Não sei se tem No Netflix também Mas o The Secret É um documentário Que fala sobre O poder Da tua mente Subconsciente Porém o The Secret Fala pra várias áreas Da tua vida Fala da lei da atração Ele fala pra ter dinheiro Fala pra saúde E tal Tudo mais E esse livro aqui Comenta mais ou menos Sobre esse mesmo Aspecto Só que ele é um pouco Mais detalhado Como você faz Cada afirmação Como que você Se prepara pra isso Pra aquilo E tal Eu achei muito interessante A leitura Gostei pra caramba Indico Agora eu quero saber De você Qual a tua opinião Sobre essa questão De subconsciente Cara Tu acredita Que essa parada Funciona? Tu não acredita? Me diz aqui nos comentários De verdade Eu gosto de interagir Com a galera Pra saber qual a opinião Das outras pessoas Sobre o mesmo assunto E aí tu me diz aí Agora Uma parada interessante Que ele falou no livro Só pra finalizar o vídeo aqui Uma parada interessante Que ele falou no livro É que ele fala Sobre religião Então independente Se você acredita em Deus Ou não Se você é católico Se você é budista Se você é evangélico Independente Ele comenta que Cara A religião A crença A reza A oração Nada mais é Do que você Conversando com o teu subconsciente Ele fala assim Olha Quando a pessoa acredita Muito em Deus Por exemplo Ela quebra A área do consciente Porque ela acredita Por exemplo Que é uma mensagem de Deus Independente Se ele existe ou não É uma mensagem de Deus E quando ela acredita Fielmente mesmo Que aquilo é uma mensagem de Deus Ela abre o consciente Porque ela diz assim Cara Deus sabe de tudo E acabou Se ele falou que eu vou ser curado Eu vou ser curado Se ele falou que eu não vou ser curado Eu não vou ser curado Exemplo aqui E aí ele diz Que quando você faz uma oração Uma reza Antes de dormir Ou quando acorda Independente de como você trabalha isso Nada mais é do que você Conversando com o teu subconsciente Tentando mandar informações Ou pedir Soluções de problemas Ao teu subconsciente E uma vez que tu acredita Com fé mesmo De que aquilo vai ser resolvido Seja por Deus Ou qualquer religião Que você tem aí Você abre o consciente Aquela informação Vai pro teu subconsciente E normalmente você tem A resposta daquilo que você quer E aí ele mostra no livro Tipo Curas milagrosas Por gente que é considerado santo E tal Tudo mais Mas ele comenta que tipo Nada mais é do que você Com o seu subconsciente Mandando informação pra lá E ele emitindo o poder Que ele tem Que todos nós temos Dentro do nosso subconsciente Achei interessante Essa visão do autor Porque religião É meio que um tabu Comentar sobre isso Mas ele fala muito Sobre isso no livro Ele comenta um pouco Sobre isso no livro Na verdade Então me diz aí Qual a tua opinião Sobre esse assunto Se você já ouviu falar desse livro Se você já leu Qual a sua opinião sobre isso Me deixa aí nos comentários Que eu vou interagir Com o máximo de pessoas Tá bom? Se esse conteúdo Fez sentido pra você Cara, compartilha Passa essa mensagem pra frente Que vai agregar valor Na vida de outra pessoa De um amigo De um familiar De um amigo teu do trabalho Seja da escola Enfim Faculdade Não interessa Tá bom? Passa esse conteúdo pra frente Que assim a gente atinge mais pessoas Falou? Se não tá inscrito no canal Se inscreve aí embaixo A gente se vê no próximo vídeo E aí